Policiais matam a tira um homem que estava armado com uma faca do lado de fora do ginásio onde acontece a Convenção Republicana nos Estados Unidos. Testemunhas disseram que o suspeito era de um acampamento de pessoas em situação de rua. Já o Serviço Secreto afirmou que o caso aconteceu fora do perímetro de segurança do evento. As investigações do atentado contra Donald Trump continuam, o FBI refez os passos do atirador e interrogou mais de 100 pessoas. De Nova Iorque, informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Um sniper tirou fotos do atirador cerca de meia hora antes do ataque, mas essas imagens ainda não foram divulgadas. A revelação feita pela rede CBS aumenta as críticas sobre a demora para tentar evitar o atentado. Sob pressão depois do ataque contra Donald Trump, a diretora do Serviço Secreto concedeu a primeira entrevista ao canal ABC. Esse episódio nunca deveria ter acontecido. E quem é o responsável? O Serviço Secreto é responsável pela proteção do ex-presidente. Então isso cai na sua conta? Sim, eu sou a diretora do Serviço Secreto. Isso é inaceitável e nunca deveria acontecer novamente. Apesar das afirmações da diretora, o Serviço Secreto afirmou que o prédio de onde o atirador disparou estava fora do perímetro de segurança e era de responsabilidade da polícia da Pensilvânia. Mas um porta-voz das autoridades locais negou que os agentes deveriam cuidar do telhado. De acordo com o xerife, um policial chegou a subir no ombro de outro para tentar alcançar o telhado e chegar até o atirador. O policial colocou as duas mãos no telhado para conseguir subir. Não conseguiu porque o atirador virou e apontou o fuzil em sua direção. E aí o policial sabiamente acabou descendo. Técnicos do FBI tiveram acesso aos dados do telefone de Crooks, mas nada incriminador foi encontrado. A polícia também não achou nenhuma carta deixada pelo atirador, que poderia indicar os motivos do atentado. Que coisa provinciana, né? O sujeito subir e fazer pezinho um para o outro para espiar o muro lá. Numa época nós temos drones. Se o Serviço Secreto dos Estados Unidos não tem drone para sobrevoar uma estrutura próxima de um perímetro de segurança, nós estamos no fim do mundo, né?